Eu quero dar um conselho às irmãs que estão nessa reunião. A Bíblia diz que a 700 metros, Adonias procurou uma casa. E essa casa foi para fazer uma reunião. Que reunião era? Meu pai não pode saber. Depois tu lê pastor Jadson. Meu pai não pode saber. Que eu quero o trono. Eu tenho liberdade de falar isso com o pastor Jadson. Tem pessoas por aí que correm atrás de fama. Põe eu no Instagram, põe eu lá no seu aonde. Cabra besta e bobo. João Batista tinha Instagram? Tinha canal? E o que ele tinha? Fama! Batizava três mil alma. Pastor Jadson, acho que eles não estão entendendo o que eu estou querendo falar. Escute bem. Ele chamou Joabe, Adonias. Chamou Joabe. Deixa eu te falar quem era Joabe. A Bíblia fala do pai de Joabe. Quem criou Joabe? Davi. E na hora que foi para rebeliar, quem foi o primeiro? Joabe. Sabe o que é isso? Sem caráter. Tem pessoa, pastor, pastor, eu disse, né? Pastor, pastor, eu disse, meu tempo aqui acabou. É mentira. É que você quer cargo? Vou falar, eu vou falar. Não, falar não, né? Não, falar não. Não, falar não.